Estamos aqui, estamos juntos, estamos de novo, seguinte galera, hoje vai começar a mudar tudo, vocês vão se assustar a partir de hoje com as novas edições, com as novas pegadinhas, os novos desafios que o canal vai propor para vocês, estamos aqui, graças e graças e graças, muito obrigado a todo mundo que tem ajudado, seguinte, nunca se esqueça de dar o seu like nesse canal, nunca se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, me ajude, porque eu dependo disso, para me poder ser monetizado no YouTube, o YouTube poder me monetizar e poder esse canal continuar, já que eu vivo do YouTube, já que eu praticamente vivo dessas pegadinhas, dessas gravações, então, por favor, me ajude, quero agradecer aí, a família Balada Prime cresceu, uma nova equipe de edição, uma nova estrutura, o pessoal me ajudando aí com as edições, vocês vão se assustarem, porque tudo a partir de agora vai começar a mudar, salve, salve galera, muito obrigado, vamos continuar, porque os desafios de hoje, mano, doideira, os desafios de hoje vai começar a mudar, eu tenho cada desafio para me cumprir, atenção você, se o seu desafio ainda não foi cumprido, calma, porque estou indo por ordem, tem muita gente ainda na frente para me cumprir, cada um desafio mais louco do que o outro, e vamos começar os nossos desafios, seguinte, eu tive o desafio hoje, o desafio hoje, muito doido, vamos ao desafio da Rose Schneider, que me mandou um desafio, Eduardo, manda um salve aí, te desafio você a chupar 4 limões sem fazer careta, vamos lá Rose, vamos cumprir esse desafio, porque o bagulho é doido, vamos gravar esses desafios, vamos botar para quebrar, porque aqui o bagulho é louco, e aqui a gente não afina, bom Rose, está aqui, você pode ver, todos os seus limões marcados, todos eles, está aqui, todos eles marcados, são eles mesmo, e vamos ver se eu vou conseguir, né mano, estamos juntos, estamos juntos, vamos gravar, sem fazer careta, vale a semente, vamos lá, estamos juntos, bom, dois, três, nada de careta, e aí e aí Tchau. Desafio cumprido, mano. Tudo sem careta, ó. É nós, mano. Tamo junto, velho. É nós, Rose. Desafio cumprido. Agora vamos continuar os nossos desafios. Vamos continuar a nossa sequência. Vamos continuar a nossa loucura. Hoje a minha amiga Vitória Beatriz, de BH, disse o seguinte. Eduardo, manda um salve aí. Te desafio a bater num liquidificador. Quatro ovos, manteiga, óleo, terra e alface. Ai, que doideira, velho. Esses caras doidos. Olha as ideias, mano. Seguinte, Vitória Beatriz. Vamos cumprir esse desafio a nós. Salve aí, Vitória. Salve, Beatriz. Vitória, tamo aqui. Tamo com os seus ingredientes que você me pediu. A terra. Os quatro ovos. Tá aqui. A manteiga. Comprei novinha. Tá aqui a manteiga. E o alface. Bom, vamos gravar. Tá aqui o meu liquidificador. Vamos bater nele. Meu copinho tá escondido aqui. Pra me beber. Que o bagulho é louco mesmo. Vou pegar aqui. Vou mostrar pra você. Bem de pertinho. Tudo. Tá aqui, ó. Essa terra mais parece o Nescau. Os ovos. Manteiga. O alface. O óleo. O liquidificador tá aqui. Vamos juntos. Estamos aqui. Tamo junto. É nós. É a nossa mistura louca. Vamos cortar pra gerir, mano. Com nós o bagulho é louco mesmo. O ovo. Tá com casca e tudo, miserável. Acho que eu afino, né? Três. Não posso até vomitar, mas que eu vou beber, eu vou. Óleo. Caraca, caiu aqui. Aí, ó, destreja. Manteiga. Peguei, dá uma colherzinha especial. Minha mãe falou que eu vou passar mal. Devo passar mesmo. Me julgando tudo ali. A terra. Peguei argila, tá? Eu peguei terra argila, essas terras de obra mesmo. A única que tinha em filmar. Filmar tudo aqui dentro, pra você ver, ó. Os ingredientes todos. Tá vendo? Vamos bater essa parada. Aqui temos essa parada. Das con 1975. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí! Tchau, tchau! Chama a ambulância, chama o corpo de bombeira, não ficou ruim não mãe, não ficou não, tá aqui ó, bebê, o que der mano, não quer mais nada que não ó. Nossa mano, é nóis ó, vou cumprir esse desafio, desafio mais louco que eu já vi, Vitória Beatriz, manda um salve aí, ó é muito like que você tem que dar, vamos lá, um, dois, três e... Desafio cumprido mano, tamo junto é nóis nessa parada, vai lá da pré, manda esse desafio também que eu não afino não, é nóis. Tamo junto, se você gostou dos desafios de hoje, dê seu like, se você gostou da edição de hoje, dê seu like, se você gostou da nova cara do canal, dê seu like também, Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, não deixe de compartilhar o vídeo, os meus vídeos, os vídeos desse canal, tá? Eu peço a sua ajuda, por favor, não deixe também de mandar o seu desafio, se você ainda não mandou, mande o seu desafio. E abaixo desse vídeo aqui tem o meu WhatsApp, pega o meu WhatsApp, por favor, me mande desafios, e quero pedir a galera aí, por favor, me mande sugestões, converse comigo, o que que esse canal tá precisando, aonde eu tô errando, aonde eu tô acertando, por favor, me ajude, faça parte desse canal também, dê sua sugestão, dê sua crítica também, que seja uma crítica construtiva, tá certo? Eu preciso da ajuda de vocês, muito obrigado a todo mundo que tem inscrito no canal aí, muito obrigado a todos que tem visualizado meu vídeo aí, todos que tem me dado uma moral, valeu galera, valeu a todos que tá mandando esse desafio, tamo junto, canal Balada Prime, a família, é nós, é você, sou eu e é todo mundo, valeu galera!